Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é o primeiro vídeo aí de FIFA 17 modo carreira treinador. Pessoal, não se esquece aí, se não quiser perder nenhuma atualização do canal, aí embaixo do nome RogerCobb2 tem o botão de inscritos, do lado tem uma campainha, é só você clicar nela e marcar a opção enviar todas as atualizações desse canal, clicar no salvar e para não perder nenhum vídeo, porque o YouTube está bugado e não está mandando os vídeos para os inscritos. Vamos começar aqui a nossa carreira como manager, depois, dependendo das circunstâncias, também vou fazer o jogador pessoal. Vamos começar aqui, primeira vez aí que eu coloco o jogo aqui para jogar, não vou pegar esses prêmios que aí dá para você, quando você joga há muito tempo, não vou pegar nenhuma dessas ajudas. Eu queria muito pessoal, jogar a Liga Chinesa, mas infelizmente a expectativa que a gente tinha pela Liga Chinesa não aconteceu e ela não está presente no jogo. Porém, por outro lado, eles adicionaram aqui a Liga do Japão galera, que é uma liga bem bacana também, a Gen League, né, J League e eu não vi ninguém fazendo ainda, então vou começar no Japão, dependendo das circunstâncias a gente troca de clube depois pessoal. Vamos aqui escolher o time, eu já tinha procurado um time bacana, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui fora do padrão que eu... Não é esse mesmo, eu tinha escolhido o Kashima Race pessoal, vou começar com ele aqui, ele foi campeão nacional se não me engano na 2011, 2010, e foi um time que já teve muito na mídia aí, mas hoje em dia ele está um pouco caído. Tem três estrelas ali, não é um time tão forte, vocês observam agora que tem a expectativa da diretoria ali, sucesso nacional, expectativa alta, sucesso continental alta, exposição da marca baixa, finanças baixa, categoria de baixa, de base média. E foi fundado em 1940, é um clube de Kashima, conquistou dois campeonatos nacionais e dois títulos da Copa do País. 5.163.840 que a gente tem de investimento para transferências, o clube vale 15 milhões. Bacana a cidade de Kashima, vocês observam que a gente não vai ter muita grana para trabalhar, então, vamos ter bastante dificuldade nesse começo, galera. Vamos avançar aqui, criar aqui o nosso técnico aqui. Roger. Beleza. Era para eu ter colocado aqui, ó. Sobrenome. Deixar meu sobrenome mesmo, Lima. Certo. Eu ia colocar Coab2, mas fica zoado. Nacionalidade. Brasil. Maravilha. Está pronto. Vamos colocar aqui no Internacional. Não vou começar no lendário, porque, meu, no lendário eu não consigo jogar, pessoal. Então, vou começar no Internacional por enquanto, depois, conforme for passando o tempo, a gente troca. Vamos avançar. Fazendo o download das atualizações. É muito importante nesse começo que vocês deixem aí nos comentários as contratações que a gente deve estar trazendo. Não temos muita grana, pessoal. 5 milhões. Acredito que a gente vai trazer aí um ou dois jogadores, no máximo. Gerenciamento total do clube, bem-vindo a carreira com o manager do FIFA 17. Você receberá objetivos de curto e longo prazo em várias categorias, incluindo objetivos financeiros. Expandir o alcance da marca e até melhorar o programa de desenvolvimento da base. São várias... Lima promete linha dura no Kashima Racing. São várias melhorias que a EA tentou colocar no jogo, pessoal, para melhorar cada vez mais a nossa jogabilidade aí e tornar cada vez mais o modo carreira mais completo. Então, vai ter bastante desafios aí durante a temporada. Vamos treinar seleções. Mudaremos de time futuramente. Não sei. Vamos ver. Vamos colocar aqui carreira... Carreira 1 para a gente não se perder. Senão, depois perde o save aí, meu amigo. Um abraço. Beleza, está criando. Maravilha. Convite para torneios de pré-temporada. Parabéns, Roger Lima. O Kashima Racing só recebeu um convite para disputar torneios amistosos. Vamos disputar. A gente está adquirindo aí mais experiência. Vamos ver aqui... Torneio da Champions. Torneio... Vamos ver aqui. Tem time conhecido? Não. Só tem... É só os times japonês mesmo, né? Dificuldades são iguais. O prêmio desse é maior. Copa Elite da Ásia. Vamos para esse aqui. Com certeza aí a premiação melhor. Se a gente conseguir um bom desempenho, né? Conforme vai avançando as fases, você vai ganhando uma graninha. O Kashima Racing, o Newcastle Jets, ao Cláudio Slice, Junite, treinar e acompanhar jogadores. Vamos ver o que tem de diferente aqui. Expectativa da diretoria. São todas as expectativas. Eu já vou clicar nela para a gente dar uma olhada aqui. Vamos aqui na primeira. Sucesso Nacional. Aqui fala. Sucesso Nacional. Chegar a final das eliminatórias. Chegar às quartas de final. Prioridade alta. Essas prioridades são baixas. Lotar o estádio pelo menos 90% da capacidade. Nenhum objetivo. Financeiro. Reduzir o salário de jogadores em 5.500 por semana. Esse aqui é complicado, hein? E visão geral dos objetivos é um resumo de todos eles. Tem o número 80 ali em cima. Não sei se é o nosso nível de experiência. Provavelmente seja. Notícias. Tabelas. Artilharia. Ver resultado de jogos. Notícias. Notícias. Aqui avançar o tempo. Ficou bem bacana. Nosso elenco. Vamos dar uma olhada aqui. Já tem um cara machucado. A gente nem jogou. O lateral esquerdo aqui já está machucado, pessoal. O rate dos caras até que são baixos. Tem um atacante legal aqui, ó. Rate 74. Aqui os rates já são bem abaixo. Preciso de um lateral esquerdo já para deixar aqui, ó. Não tem um lateral. Tem aqui, ó. Esse aqui já está ferrado. Esse atacante não pode estar no banco, né, cara? Oliveira. Sei que era o Ricardo Oliveira. Maravilha. Eu vou começar nesse esquema aqui por enquanto, pessoal. 442. Não vou mexer. 442 conservador. Essas instruções eu não vou mexer agora para não estender muito o vídeo. Vamos salvar as alterações. Só mostrando aqui um geral aqui para vocês do modo, né? Transferências. A gente vai começar a mexer com isso aqui também. É muito importante vocês deixarem nos comentários os jogadores que vocês gostariam de ver jogando aqui conosco. Lembrando que a gente tem pouca grana para transferências, pessoal. Então, eu vou esperar aí que vocês deixem nos comentários os jogadores que a gente deve ir atrás. E no próximo vídeo eu vou fazer as contratações. Vamos ver aqui as mensagens no escritório. Copa Elite da Ásia. E agradecemos por você ter aceitado o convite. Neste ano a competição será disputada na Coreia do Sul. É uma grande oportunidade para avaliar o elenco atual. Eu peguei a versão PTBR, né? O ano passado eu peguei a americana porque saiu antes. A PTBR ia sair depois também, mas anteciparam a digital. Apesar dos problemas que tivemos hoje com quem fez a pré-venda, né? Nossa visão e nossas expectativas. É uma satisfação voltar com vocês. Espero que tenha muito sucesso. Saiba que o caixão não pensa apenas o resultado conquistado em Ducano. Também queremos fortalecer nossa marca. Tá, veja o objetivo. Auxiliar técnico chegou o primeiro relatório de olheiro. Olheiro, minha apresentação. Lesão de Waco, que foi o que nós já substituímos. Já começamos bem. Temporada não mudou nada. 5 milhões. E verba de salário, 22. Complicado, a gente vai ter que trabalhar esse apoio financeiro também. Pra se enquadrar aí dentro do que o clube disponibiliza pra gastos. E também fazermos os objetivos. Treino. Vamos avançar um tempo aqui. A próxima partida será contra o Kadzi Ha. Copa Elite da Ásia. Será a nossa estreia, pessoal. Vamos ver aqui o escritório. Chegou mais mensagem. Agradecemos, não. Conversa com o jogador. Charles, posso fazer um pedido? E nada. Será que posso fazer... Pode fazer um rodízio no elenco e me dar uma chance de jogar? Depois a gente vê isso, meu querido. E é isso, pessoal. Eu não vou fazer jogo porque o vídeo já tá com quase 10 minutos, né? Não queria estender muito. Eu quero que vocês deixem nos comentários quem a gente deve contratar. Acabei de chegar, vou editar rapidinho pra colocar esse vídeo no ar. E pra vocês verem o time que a gente vai começar, como que tá uma visão panorâmica aqui do modo, né? As novidades que teve aí no geral. Deixem nos comentários quem o Roger deve contratar. Lembrando que a gente já tem 5 milhões aí para investimento. Não esquece de deixar aquele like favorito pra minha divulgação. Se não é inscrito no canal, vem gostando com tudo. Se inscreva que mais vídeos vão esse virão. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.